Antes de mais nada, muito prazer, eu sou a Mai, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e deixe seu like para você me ajudar em engajamento e me ajudar a fazer com que o canal cresça. E também, pra quem não sabe, eu sou escritora de romance e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de compra do meu livro físico e também do e-book. Em Dia dos Namorados teremos uma promoção que o e-book estará 100% gratuito e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, assim como das minhas redes sociais. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. A Mary Vincent, ela nasceu em Las Vegas e ela morava na cidade com os seus pais. O seu pai, ele trabalhava como mecânico e ele se casou com a sua mãe, que era uma traficante de blackjack. A Mary, ela não era muito próxima dos seus pais em sua adolescência, ainda mais quando eles entraram em processo de divórcio, o que era algo que deixou ela muito infeliz. Quando ela tinha 15 anos, ela deixou a sua casa em Las Vegas, após um breve período morando nas ruas e dentro de carros destrancados. A Mary, ela decidiu tentar ir para a Califórnia. O seu plano era pedir carona nas ruas para alguém que estivesse indo em direção a Los Angeles para ela ir morar com a sua avó. Ela era uma dançarina, ela gostava muito de dançar, ela tinha um amor pela dança. Então, ela achava que ela ia indo para Los Angeles, ela ia conseguir uma oportunidade lá para ela conseguir seguir uma carreira de dançarina, já que em Las Vegas, ela basicamente tinha uma vida de andarilha, vivendo em lugares abandonados. Então, ela decidiu ir até a estrada e pedir carona junto com outras pessoas, que eu não sei quem eram essas outras pessoas. O ano era 1978 e a Mary, ela tinha 15 anos, quando ela decidiu tentar ir para a Califórnia. Nessa época, nos anos 70, na verdade, entre 70 e 80, era uma época que esse lance de você pedir carona na estrada era uma coisa muito comum lá nos Estados Unidos, porque nem todo mundo tinha carro. Então, sempre, a gente vê muito em filmes pessoas pedindo carona, às vezes a gente acha, meu Deus, na beira da estrada, como pode uma pessoa fazer uma coisa assim? Mas, na verdade, era uma coisa muito comum deles fazerem por conta de não terem carro e eles aproveitavam e era algo, assim, bem tranquilo. A Mary, ela era uma jovem, bonita, atraente, simpática. Não se tem muitas informações sobre a infância dela, para que a gente possa conhecer um pouco sobre a vida dela, mas que ela era uma garota muito bonita. Então, ela pegou uma placa e foi para a estrada, segurando uma placa, dizendo que estava indo para a Califórnia e, por ela ser uma garota bonita, facilmente, ela chamaria atenção para que alguém pudesse parar e dar carona. Mas ela estava acompanhada de mais algumas pessoas, até que, finalmente, um carro, uma vã branca, parou e abordou aquelas pessoas, inclusive a Mary. Quem parou para a carona foi o Lawrence Singleton. Ele era um marinheiro mercante de 51 anos, com um macacão azul, barriga protuberante e nariz achatado, e protuberante também. Ele parou no acostamento e ofereceu a carona apenas para a Mary, alegando que não havia espaço para as outras pessoas que estavam com ela na beira da estrada. Ele prometeu que levaria a Mary até a Interestadual 5 e a Mary imediatamente subiu na sua vã. Quando a Mary entrou na vã dele, ela percebeu primeiro que a vã dele estava vazia e ele tinha falado para ela e junto para as pessoas que só ia dar carona para ela por conta de não ter espaço, sendo que, na verdade, a vã estava vazia. Mas quando ela entrou dentro da vã dele, ele fez com que ela tivesse muita confiança nele, falando que ia levar ela para o lugar onde ela precisava e pode ficar tranquila, que ele estava fazendo uma viagem para ir pegar algumas coisas a trabalho. E ela acabou confiando naquilo que ele estava falando para ela, tanto que ela estava cansada e ela chegou até a dormir dentro da vã. Acontece que depois de um tempo, ela acordou e quando ela viu, ele não estava indo para o caminho combinado, ele estava indo para outra direção e ela percebeu que ele não estava indo na Interestadual, que eles tinham combinado que ele ia levar ela e ela começou a questionar ele sobre ele estar dirigindo para outro lugar. Ele ainda tranquilizou ela, e ela falou que estava tudo bem, que ele apenas estava procurando uma parada, porque ele precisava abastecer a vã e precisava ir no banheiro, mas que depois ele ia pegar o caminho novamente para o lugar certo onde eles haviam combinado. Até que, finalmente, ele parou a vã num lugar de descanso e ele disse para a Mary que ele ia no banheiro e que ele já voltava. A Mary já estava muito preocupada com a situação porque ela sentiu que ali as coisas estavam estranhas, o caminho era muito longe. Enfim, ela entendeu que a situação ali estava sinistra. Então, ela foi, ela desceu da vã e ela percebeu que o seu cadarço dos seus sapatos estava desamarrado. Ela pensou assim, vou amarrar o cadarço do meu tênis para, se caso, eu precisar correr e fugir. Mas, infelizmente, isso não... Isso não deu nem tempo dela fazer. Enquanto a Mary, ela estava distraída amarrando o seu sapato, um símbolo surgiu por trás e bateu na cabeça dela com uma marreta. A Mary, ela desmaiou na hora, caiu no chão. Quando ela acordou, ela estava amarrada na parte de trás da vã. Cada braço foi amarrado de um lado oposto da parede. Então, ali, ele a estuprou naquele momento. Ele, nu, pelado, ele saiu da vã, ele foi de volta ao assento do motorista e ele dirigiu mais adiante na estrada em direção ao cânion, onde ele parou novamente e estuprou repetidamente durante a noite toda a garota. E ele também forçou a engolir bebida alcoólica. Ele ficou horas abusando sexualmente dela nesse lugar, no cânion. E o cânion, gente, é aquelas montanhas que ficam no meio do nada, não passa ninguém, você não é visto, é uma coisa, assim, impossível de uma alma viva aparecer ali. Então, ele estava num lugar bem deserto que era muito difícil de que alguém passasse por lá e percebesse que tinha um carro parado e que poderia estar acontecendo alguma coisa. mas além dele estuprar ela, ele estava torturando ela e batendo e machucando e ela estava apavorada com uma dor alucinante e ela começou a implorar e pedir por favor para que ele soltasse ela, para que ele deixasse ela embora. Então, ele foi e falou Ok, você quer que eu solte você? Eu vou soltar. Mas, mesmo assim, mesmo ele falando isso, ele continuou estuprando ela. Então, anoiteceu, ficou a noite inteira e eles ficaram a noite inteira e ele abusando muito do corpo dela, flagelando o corpo dela. E quando amanheceu, ela mais uma vez, ela implorou para que ele soltasse ela, para que ele deixasse ela embora, já que ele tinha feito tudo que ele queria com o corpo dela e ele falou Ok, realmente eu vou te deixar embora. Ele falou assim para ela, se você quiser ser libertada, eu a libertarei. A partir daí, o Singleton, ele decepou os dois braços da Mary usando um machado que ele tinha atrás na sua van. O corpo da Mary estava preso, assim, na van e para soltar ela, ele só cortou os dois braços dela com o machado. A intenção dele era que ela não sobrevivesse aos ataques que ele estava fazendo com ela, porque depois disso, ele ainda bateu muito nela e ele queria que ela não fosse reconhecida fisicamente quando encontrasse ela em algum lugar. Porque, como ele machucou muito ela e tirou os seus braços, ela desmaiou, ele pegou o seu corpo e ele jogou na beira de uma estrada aonde ela caiu e ela acabou caindo dentro de uma vala. Então, ele simplesmente entrou depois dentro do carro e foi embora. Por mais traumatizada e quebrada que estivesse, a Mary, de 15 anos, não estava pronta para morrer. Ela cobriu os tocos dos seus braços decepados com terra para tentar estancar o sangramento. E, em seguida, ela escalou a rampa de 30 pés e voltou para a estrada para tentar encontrar ajuda. Ela manteve os braços erguidos para evitar mais perda de sangue e, de acordo com os documentos judiciais, para evitar que os músculos caíssem. Ela também caminhou 5 quilômetros desde o cano do bueiro onde sim a havia largado. Ele a deixou nua e coberta de sangue, mas a Mary desceu a estrada e rezou para que o carro parasse, mesmo daquele jeito que ela estava. Um conversível vermelho passou por ela, mas eles partiram sem parar. A Mary caminhou mais quilômetros ainda antes de ver outro carro. Desta vez, um casal parou para ajudar a Mary. Eles envolveram os braços da Mary em toalhas e as levaram para o hospital. Depois que a Mary foi socorrida, ela passou um longo tempo no hospital, internada, para se recuperar. Meses ela passou no hospital para ela conseguir se recuperar do que havia acontecido com ela. mas quando ela conseguiu estar melhor conforme ela foi se recuperando, ela estava totalmente determinada a querer justiça pela pessoa que tinha feito aquilo com ela, mesmo tão jovem. Então, a polícia abriu uma investigação e a Mary foi muito detalhista em tudo que aconteceu, principalmente nas características do singleton. foi quando a polícia tinha ali uma prova, tinha alguma coisa para que pudesse ir atrás da investigação e com o retrato falado que ela fez dele, eles colocaram nas mídias, nos jornais, em todos os lugares possíveis, quando um vizinho do singleton viu a notícia que ele estava sendo procurado, a semelhança do retrato falado com ele e chamou a polícia. A polícia tinha um mandado de busca e foi até a casa dele. Quando a polícia revistou a casa de singleton, encontrou cigarros e peças de roupa queimada que parecia pertencer a Mary. A vã não forneceu evidências, pois o singleton e seu amigo limparam completamente o carro antes que a polícia pudesse chegar. Porém, ele apresentava todas as características que a Mary deu para a polícia. Então, a polícia mesmo não encontrando nenhuma evidência dentro da vã começou a fazer muitos questionamentos para ele. Ele falou para a polícia que sim, que ele tinha dado uma carona para a Mary, mas que ele tinha dado junto carona para duas pessoas que estavam junto com ela e que depois eles pararam num bar, num restaurante para eles poderem ir no banheiro e comer. E depois, quando ele viu, essas pessoas simplesmente fugiram com a vã dele e que ele não sabia de nada de estupro, de nada que tinha acontecido e que ele negou totalmente o que podia ter acontecido com ela. O que era um depoimento que não fazia muito sentido de duas pessoas pegarem a vã dele e levarem, sendo que a vã dele estava na garagem. Mas o Singleton já tinha alguns problemas com a polícia e também a polícia conseguiu identificar que aqueles restos de roupa que tinha na casa dele era da Mary. Então, ele foi preso e ele veio a julgamento para que a vítima pudesse reconhecê-lo e para que o que tinha de prova fosse, viesse a júri, para que eles pudessem chegar a uma conclusão se ele era culpado ou não. E a Mary, ela foi testemunhar contra ele nesse julgamento e ela reconheceu ele imediatamente como seu agressor. Inclusive, quando ela terminou o depoimento dela, ele olhou para ela e ele falou para ela que o trabalho dele não ia ter terminado e que ele ia terminar esse trabalho e que custasse a vida toda dele. Ou seja, ele ameaçou ela de morte, do tipo, eu não te matei mas eu ainda vou te matar em algum momento da minha vida na frente do juiz. Então, imediatamente o juiz viu que ele tinha culpa e que ele tinha feito aquilo com ela. O júri rapidamente considerou ele como culpado, condenando por sequestro, violência, tentativa de homicídio, estupro, sodomia e copula oral forçada. Ele recebeu a sentença máxima, mas na época o juiz não podia impor sentenças consecutivas para cada crime. Por causa disso, o máximo de tempo que ele podia receber foi 14 anos e 4 meses. Pois é, a gente vê que a justiça nos Estados Unidos naquela época era um pouco complicada, né? Porque se fosse um tempo a mais, ele pegaria tipo 15 anos de prisão por cada um desses crimes que ele cometeu, mas naquela época a lei do estado não permitia que acontecesse aquele tipo de coisa porque ele estava sendo julgado na Califórnia porque o lugar onde ele tinha feito aquilo foi na Califórnia, não foi mais em Las Vegas que é outro estado. E a lei da Califórnia naquela época era onde ele não podia ser condenado por todos os crimes, era um só, o que fez com que ele pegasse só 14 anos de prisão. ou seja, a lei dos Estados Unidos em 1978 em relação a isso é a lei do Brasil hoje, né? Pra vocês terem uma ideia, ele foi preso e ele conseguiu reduzir a pena dele por bom comportamento e também porque ele começou a trabalhar como assistente social, ajudando outras pessoas na prisão, uma coisa assim do tipo. E por conta disso ele conseguiu diminuir a pena dele e ele foi solto. A liberdade condicional dele foi liberada depois de um ano que ele pediu. Então ele estava na Califórnia só que o estado as pessoas rejeitavam ele porque todo mundo sabia o que ele tinha feito e o que ele tinha feito era uma atrocidade. As pessoas inclusive iam nas ruas fazer manifestações contra o crime que ele tinha cometido que era uma injustiça ele ter sido solto. Então ele tentou sair da Califórnia e morar em outros estados mas nenhum estado aceitava ele porque por conta das coisas que ele tinha feito ele sempre estava indo de um lugar para o outro porque ele não era bem-vindo em nenhum lugar até ele chegar na Flórida. Ele acabou indo para a Flórida ele acabou se mudando para a Flórida a Flórida era sua cidade natal onde ele tinha nascido e lá ele foi bem recebido e lá ele teria a oportunidade de tentar recomeçar sua vida mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Se passou 19 anos que ele ficou vivendo na Flórida em 1990 ele foi duas vezes condenado por roubo ele cumpriu uma sentença de 60 dias por roubar uma câmera descartável de 10 dólares na primavera de 90 e no inverno foi condenado a dois anos de prisão por roubar um chapéu de 3 dólares. Antes de sua sentença pelo último crime ele se descreveu para o juiz como um velho confuso e desorientado. Depois desse tempo que ele saiu da prisão em fevereiro de 1997 um pintor estava fazendo o seu trabalho numa casa lá na Flórida quando ele começou a ouvir um barulho muito estranho um barulho assim bem perturbador e quando ele foi ver a casa do lado tinha um homem todo nu ensanguentado que estava esfaqueando uma mulher. Esse homem esse pintor ele não fez nada ele simplesmente de forma muito discreta ele ligou para a polícia que chegou lá imediatamente. Quando a polícia chegou no local identificou o homem como o Lawrence Singleton e a vítima era a Roxane Ayos ela tinha 31 anos e era uma trabalhadora do sexo e mãe de 3 filhos ela tinha concordado em se encontrar com o Singleton na sua casa por 20 dólares mas ela nunca esperou que o pior viesse a acontecer. Como de se esperar mais uma vez as pessoas ficaram chocadas com o crime ainda mais quando souberam que era a mesma pessoa que tinha feito aquilo como a Mary e principalmente por conta da forma como ele foi julgado no estado da Califórnia por conta dele simplesmente não pegar uma prisão perpétua ou uma uma sentença de morte por conta do que ele tinha feito e se a polícia ou o juiz eles não tivessem sido tão imprudentes ele não iria cometer outro crime tão horrível assim igual ele cometeu com essa moça então o pessoal mais uma vez foi pra rua virou uma começaram a fazer manifestação porque as pessoas queriam justiça e principalmente as pessoas queriam que a lei fosse mudada as pessoas ficaram chocadas com o que aconteceu que inclusive mudou a lei da Califórnia com o nome de O Projeto de Lei Singleton foi elaborado lá na Califórnia pra que impedisse a libertação antecipada de criminosos que cometem crimes que envolvem tortura no segundo julgamento de Singleton a Mary Vincent mais uma vez foi depor contra ele ela contou a sua história de novo afirmando eu fui estuprada eu tive os meus braços cortados ele usou uma machadinha e ele me deixou para morrer na beira de uma estrada embora fosse difícil pra Mary testemunhar novamente ela o fez por Roxane e por si mesma foi uma experiência de cura que finalmente devolveu o poder a Mary Vincent ela também aprovou o projeto de lei na Califórnia pra que as pessoas elas não viessem receber liberdade condicional por crime de tortura e também com crimes como a pessoa ela não ser julgada por crimes múltiplos e sim por ela ser julgada por todos os crimes que ela cometeu como a gente sempre vê em casos aqui de pessoas que são julgadas por todas as atrocidades que elas fizeram o júri ele levou apenas quatro horas pra chegar a um veredito de culpado e eles deram pra sim uma sentença de morte porém alguns anos depois enquanto ele estava no corredor da morte ele morreu de câncer e não chegou a ser executado a Mary Vincent hoje ela tem 60 e poucos anos mais ou menos eu não achei data de nascimento dela dessa informação ela tem dois filhos mas ela ela disse que ela viveu uma vida toda cheia de traumas que foi bem difícil e na época que ela ficou sem os braços não tinha tecnologias tinha os mesmos recursos que nós temos hoje em dia e ela mesma produziu as suas próteses de braço ela dizia que ela produzia as próteses dela com coisas do lixo ela pegava materiais do lixo recicláveis geladeira velha coisas velhas o que ela pudesse achar que pudesse ajudar ela a fazer uma prótese ela fazia porque na época ela não tinha condição financeira pra ela arcar com o custo de uma e também as que tinham na época não eram tão eficientes como as que ela mesmo produzia e como as que tem hoje em dia que é coisas mais tecnológicas em 2009 ela se tornou uma artista prolífica criando imagens de mulheres poderosas como figuras de ações femininas ela também trabalha em algumas ONGs de ajudar as mulheres que sofreram abusos sexuais com traumas e todas essas coisas que geralmente muitas dessas mulheres que sofrem e superam sempre prestam serviço de ajuda a outras mulheres que também passaram por esse tipo de situação e essa foi a história da Mary Vicente mais uma vez uma história de superação assim como a história da Alison Botta vou deixar o card aqui pra vocês conhecerem a história da Alison Botta ela também foi deixada pra morte na beira da estrada e essa história só mostra a força e o poder de que as mulheres tem de serem sobreviventes de serem submetidas a passarem por tantas coisas cruéis e ruins mas serem sobreviventes se transformarem tudo isso de forma boa uma mulher que teve os seus braços cortados foi brutalmente estuprada e deixada de uma vala sobreviver lidar com tudo aquilo que aconteceu e ainda construiu suas próprias próteses por falta de condições financeiras isso é algo que é uma história de superação incrível e foi essa história da Mary Vicente você não vê muito a história dela por aí mas é uma história muito forte e que valeu muito a pena trazer essa história pra vocês conhecerem um pouco dela aqui no canal e foi esse vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham gostado do conteúdo deixa aqui nos comentários pra mim se em algum lugar você já tinha ouvido falar da história dessa mulher o que você achou assiste o vídeo da Alison Bossa também que tem uma história parecida com a história da Mary e é isso muito obrigada por cederem o tempo de vocês a mim se inscrevam no canal compartilhem o vídeo plantem a sementinha do bem aqui embaixo e é isso um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.